Olá, vir à minha atividade profissional bastante preenchida, descuidei bastante. A nível físico ganhei bastante peso e desde que decidi fazer algo de pesquisa, ganhei bastante diariamente. E perdi bastante peso, ganhei tonos muscular e destino tonos 40 anos de forma possível. Para tal, adivéssemos a próxima jornada. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto